Se você não conseguiu virar bonito na alta temporada, se liga na promoção que nós da Nascente Azul preparamos para você, moradores aqui do MS. Considerando os valores de alta temporada em relação a essa promoção, são descontos super especiais. O Palneário está com 40% de desconto, na alta você pagaria R$ 70,00. Nessa promoção válida a partir de amanhã, ficará por R$ 42,00. Quer mais? Crianças de 0 a 6 anos não pagam a entrada. A situação da Nascente Azul está com 35% de desconto e ficará por R$ 162,00. O Mergulho com o Cilindro está com 24% de desconto e sai pelo preço de R$ 190,00. E o nosso Combo Adventure, que é a entrada no Balneário, mais uma das atividades, ou pêndulo humano ou tirolesa, está por R$ 70,00. Amém. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho